O promotor doutor Flávio Okamoto vai apresentar ao juiz da segunda vara criminal denúncia contra o ex-provedor da Santa Casa de Barretos, Décio Maruco Júnior. O inquérito foi iniciado após o provedor seguinte, Luiz Carlos Diniz Bucchi, enviar relatório de uma auditoria ao Ministério Público. No inquérito 174 de 2012, o promotor acusa o ex-provedor Décio Maruco Júnior de estelionato e apropriação em débita. Foram concluídas as investigações num inquérito policial que já está tramitando desde 2012 para apurar eventual desvio de dinheiro da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, no período de 2007 a 2010. Esse inquérito teve início a partir de um relatório de auditoria encaminhado pela própria Santa Casa, quando o novo provedor, que tomou posse em 2011, o BUC, realizou uma auditoria e constatou ali que havia várias irregularidades. Dentre essas irregularidades relatadas por essa auditoria, nós temos o recebimento de dinheiro pelo então provedor, o senhor Décio Maruco Júnior, referente a viagens, despesa com táxi, despesa com restaurantes, com hospedagem, etc. E se constatou que na prestação de contas que ele fazia para o departamento financeiro, para o caixa da Santa Casa de Misericórdia, alguns desses recibos foram adulterados para que o valor para ser ressarcido a ele fosse maior. Isso aconteceu de dezembro de 2007 a dezembro de 2010. Pelo que eu consegui provar, pelo que eu entendo que ficou provado durante o inquérito, nós temos que isso aconteceu pelo menos 13 vezes nesse período de 4 anos. E no global o prejuízo nem é tanto, numericamente, calculamos aí em torno de 10 mil reais, mas chama atenção o fato de que algumas notas fiscais, se você for considerar o valor original dela e o quanto ela passou a valer, percentualmente é muito grande o acréscimo de valor. Essas denúncias agora serão apresentadas ao juiz? Isso. Agora essa denúncia vai ser analisada pelo juiz da segunda vara criminal, o doutor Luciano. Se ele entender que realmente há indícios de que ele praticou esses crimes, o que eu acredito que está bem comprovado, ele vai determinar o recebimento da denúncia e então vai ser dada a oportunidade de defesa a ele e oportunamente vai ser designada uma audiência para que as testemunhas da acusação e da defesa sejam ouvidas. O ex-provedor da Santa Casa de Barretos, Décio Maruco Júnior, foi procurado pela reportagem da TVB para se manifestar sobre as denúncias e disse que prefere antes tomar conhecimento de todas as acusações, prometendo se manifestar logo em seguida. E aí E aí E aí E aí E aí